Olha, Chaguinho é uma pessoa bastante conhecida em Currais Novos, trabalhando na saúde, muito conhecida em Acari também E teve o celular, não clonado, mas uma tentativa de golpe E ele vai explicar o que foi que aconteceu e mostrar aqui, algumas conversas rápidas, a gente vai mostrar aqui no celular Olha, Cleto, foi o seguinte, a pessoa pegou minha foto, deve ter sido no Facebook ou Instagram E pegou um chip novo e mandou para os meus contatos, dizendo que tinha trocado o número Se passando por mim, dizendo que tinha feito umas compras e na hora que foi transferir, na hora que foi pagar, não deu certo E pedindo dinheiro emprestado, só que ele levou azar, começou a conversar logo com meu irmão Aí meu irmão viu que era uma coisa legal, e logo R$ 4.500,00, eu não ia pedir R$ 4.500,00 a meu irmão pelo WhatsApp, né? Aí pronto, eu estou só fazendo um alerta das pessoas, porque isso acontece demais Ele não clonou meu telefone, ele pegou um chip novo e colocou minha foto, estava se passando por mim, pedindo dinheiro como que fosse eu Ele colocou um número novo, colocou sua foto, dizendo que era você que pediu dinheiro Isso mesmo, mandou para... Só que pediu demais Mandou para meu irmão, a segunda pessoa foi minha irmã Se eu tivesse pedido R$ 100,00, R$ 200,00, seu irmão teria mandado na hora de oi fechado É, e outra coisa, e cai numa agência de Maceió e no nome de Wellington Esse foi somente o Francisco das Chagas que é parecido, mas no nome de Wellington Então é uma coisa totalmente... Agora é o tipo da coisa, é um lanceiro, né? Ele está lá numa penitenciária, coitado talvez, joga para 100 pessoas, sem um cair é lucro, né? É